O Broklinitz Bodega soava como um arcade file mais rudimentar quando surgiu em 2018, satirizando o consumismo e a tecnologia via pós-punk regular. Suas versões semi-irônicas da cultura da agitação eram tão intelectuais e engraçadas quanto ótimas para dançar. Broke Equipment, o segundo LP da banda, parece um sucessor natural de Nindless Crow, é mais confiante, um pouco mais sexy. Ele também encontra a roupa jogando principalmente os mesmos truques antigos da última vez, para resultados mistos. Um destaque direto da porta. Doer soa como se tivesse sido esmagado sob imensa pressão para formar um diamante. Uma ode de dois gumes a Nova York, com o refrão de verme de ouvido e letras cortantes e observacionais. Eu tenho um aplicativo que lê com teoria por travesseiro, enquanto durmo, anuncia bem o Z, sintetizadores gorgeados soando ao seu redor como serenes em uma rua movimentada. A pulsante NYC, Desambiguation, tem mais do que uma pitada de rebelião, Lies, mas eles a tornam sua. Novamente graças a algumas letras excelentes que resumem a história de sua cidade natal. Fortes de pedra, até o topo há telefones de plástico, polícia e açúcar. Enquanto isso, Pilar on the Bridge of You evoca um som efervescente dos anos 80 semelhante ao The Cult, Broke Equipment. Pode ter sido mais adequado como EP, já que a banda começou a perder força no final. Não há necessidade de All Past Lovers se arrastar por quatro minutos, enquanto F Terjani não chega a atingir a barra da balada anterior. Charlize em termos de respectivas músicas lentas do álbum. A banda é um canal brilhante para seus antepassados da Big Apple, Manchas de Strokes. Eias e Som Systems alinham seus tons abrasivos como adesivos em um espelho de banheiro de bar de mergulho. E sua apresentação pronta da mundanidade do capitalismo tardio, é seu próprio selo único para os livros de história, pretencioso da melhor maneira. É engraçado que um grupo que se coloca como avant-garde não mudou tanto sua fórmula temática de um álbum para o outro. E aí Obrigado.